A gente abre o programa de hoje, já mostrando pra vocês o boi em cantos do Itapari. Presta bem atenção, o que eu vou mostrar pra vocês aqui ó. Quando chega o São João, é importante que nós mostremos a essência das nossas brincadeiras folclóricas para o Maranhão, para o Brasil e para o mundo. Mostrar na verdade como é que acontece a criação de um boi, como é que as pessoas lutam para colocar o boi na rua, para fazer suas festividades. Então a nossa equipe de reportagem nos mostra com exclusividade o batizado do boi em cantos do Itapari, que ocorreu sábado passado em Panacuatira. A nossa querida São José do Ribamar, onde tem o nosso protetor do Maranhão, que é o São José de Ribamar. Vamos curtir? Joga no ar, vamos lá, vai lá. Começou o São João do Maranhão. Nós começamos a mostrar o Bumba Meu Boi em cantos de Itapari, direto de Panacuatira. Você confere a partir de agora no programa Zacine Luna VV. Esse é o meu boi de Itapari. O Boi em cantos de Itapari é um dos mais novos grupos de Bumba Meu Boi do Maranhão, que recebeu este nome em homenagem à comunidade de Itapari, no município de São José de Ribamar. Respondo uma das manifestações folclóricas mais importantes da cultura maranhense, o Boi em cantos de Itapari já nasce como um forte representante do bairro de Panacuatira. O Boi em cantos de Itapari surgiu com a necessidade de resgatar a cultura local. O próprio nome, que é Itapari, foi uma das 27 ilhas, uma das 27 aldeias que teve no início da ilha de Ucuaçu. E aí a gente resolveu colocar o nome Boi em cantos de Itapari. E com isso, o primeiro boi de orquestra aqui de Panacuatira, e trazendo muita festa para a comunidade, a comunidade aceitou, os jovens acreditados, e a gente trouxe esse show que está sendo hoje. Como é que está sendo a aceitação hoje da brincadeira aqui no município de vocês? Olha, é o primeiro ano, como vocês estão vendo, está cheio, está todo mundo animado, o grupo é jovem, mas está todo mundo em peso. E é isso, todo mundo aceitou sim. A gente já está na programação junina do municipal, estamos aguardando sair a programação do estado, tudo vai dar certo. E é isso, já tem muitos shows, tem muito agendamento por aí para a apresentação, está cheio. Então, Boi hoje é só sucesso? Começou assim, graças a Deus. Mas está tudo bem, graças a Deus, está tudo ótimo. São José de Bomar e todos os santos das festividades juninas, parece que botou a mão e está indo de vento e polpa. Para esse início de brincadeira, qual a sua nota hoje para o grupo? Dez, com certeza, dez. É isso, é dez, com certeza. Uma oração para abençoar a brincadeira foi realizada na Praça do Viva de Panaquatira. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém? Amém. Na ocasião, o padrinho e secretário da cultura do município de São José de Ribamar, Edson Galisto, batizou o Bumbo meu boi em cantos de Itapari. Eu te batizo por em cantos de Itapari, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só não te dou santos olhos, porque não és criatura. Me permita batizar todos os brincantes com essa mesma devoção, para que a gente possa ser feliz. Para que a gente possa brincar em paz. Batizados todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora sim, isso é cultura. E a cultura diz que o boi, antes de sair para se brincar nos arraiais, ele tem que ser batizado. E é o que nós fizemos, essa prática cultural é o que se realizou aqui hoje. São José de Ribamar tem um terreiro muito vasto. Nós temos boi de orquestra, nós temos boi de matraca, de zabumba, soltaque da baixada. Ou seja, nós temos uma gama de diversidade cultural imensa. Então esses bumbabães todos vão ser batizados. Desde o dia 6 a gente está batizando. E qual a sua expectativa para essa brincadeira no município de São José de Ribamar? Você já viu, é o melhor possível. Ela está começando hoje, mas já não é um novilho, já é um touro velho. Porque sabemos que a equipe é uma equipe forte, uma equipe que buscou brincantes da melhor qualidade para que pudesse fazer o São João que a gente vai apresentar a partir desse momento. E eles estão de parabéns. É essa a preocupação da administração da Prefeitura de São José de Ribamar, do meu prefeito Júlio Coutinho. É fazer com que o povo de Ribamar tenha melhor, tenha qualidade. E aqui é o exemplo dessa qualidade que nós temos. Em meio a sua celebração de batismo, fez emergir brincantes ilustres da comunidade. Como a dona Maria Celeste, que ressaltou a importância da brincadeira para tirar os jovens do mundo das drogas. Nós vamos trabalhar em cima dessa cultura, de encanto de Itapari, para tirar muitos jovens da droga. As meninas que vivem sem trabalho, sem obediência da mãe. E aí a cultura, o Bumba Boa chama todos os jovens para regatar, para não ir no mundo das drogas. E me diga uma coisa, a senhora se sente animada toda vez que participa da brincadeira? Feliz, feliz, muito feliz. Que chamou a atenção vocês para vir aqui olhar a brincadeira do Bumba, meu boi, de Itapari. Bom, a gente veio passar o final de semana aqui, aí a gente estava em casa, ali que a gente tem uma casa. Aí escutou o som e veio aqui olhar. Vocês estão gostando do que estão vendo? Estamos, porque assim, é uma valorização da cultura. A gente vê que já tem jovens ainda que estão valorizando isso, como a gente vê os jovens empolgados aí dançando. Então, eu estou gostando, estou achando bonito. E você, está gostando? Eu acho que está bem organizado, não tem uma bagunça assim, está muito bem organizado. Com a programação definida para acontecer durante e após o período junino, o Boi Encantos de Itapari conta com músicos talentosos para segurar a brincadeira durante o período das festas juninas. Olha, o encanto de Itapari hoje, para quem está, é um orgulho muito grande, pois foi um desafio alcançado. Para mim, é um degrau. Eu sou músico da terra, estou começando agora. É um dos meus primeiros projetos profissionais da vida. Então, eu estou muito feliz, estou muito empolgado e orgulhoso de ter chegado onde chegou. Existe hoje alguma composição sua tocando no Boi Encantos de Itapari? É, existe a bailarina, eu esqueci, índia, cabocla guerreira. Quer dizer, são músicas que vêm retratando a história do encanto do Itapari. De onde você tirou a inspiração para criar essas ledas? Olha, minha inspiração, eu agradeço primeiro ao meu Deus, né, ao glorioso São João, Santo Antônio, enfim, todos os santos, que fazem a festa do nosso querido Maranhão, que é essa festa linda que vocês estão vendo aí. Considerada uma das manifestações populares mais autênticas e enraizada à cultura maranhense, o São João do Maranhão conjuga o ato sagrado e profano em um mesmo festejo. E o Boi Encantos de Itapari está pronto para representar esta, que é uma das brincadeiras mais importantes do maranhense. Legal, né? Legal, parabéns aí a galera do Itapari. Valeu, valeu.